Oi, oi, uba, 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 e uba, 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 e Então, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, senhores Vocês que estão ao vivo no Periscope, na verdade, sejam muito bem-vindos a mais um Periscope Comigo e com a arroba G.I. Moretti Twitter no topo da descrição e no Twitch, que divulgou o Periscope Olha que legal Olha, tem um pouco de tudo Muito legal, né? É um Inception, é um vídeo dentro de um filme dentro da vida É muito legal, né? É exatamente isso Enfim, estamos aqui no Periscope Eu não posso olhar pra webcam, é pra lá Estamos aqui no Periscope pra responder as suas dúvidas Sim, você que me segue no Twitter pode mandar ao vivo A gente vai conversar, vai divagar sobre as... Divagar... É divagar? Fazer divagações? A gente vai divagar sobre as coisas aqui nesse vídeo Acho que eu não conheço essa palavra, tá? A gente vai bater um levo Aí ó, inteligente, enfim, vamos lá Bom pessoal, então Como foi que vocês esqueceram? A gente respondeu Meu primo vomitando no meu colo Patife, vai na BGS Então, eu... Não, você vai Eu acho que sim Tendo a ir, tá? Aparentemente vou ficar no stand da Azubos, jovem Sim, então esse convite já aconteceu Se for ter mais coisa pra até lá Eu aviso mais perto, mas eu devo ir, tá? Mas eu acho que a BGS não vai credenciar a galera Sabe por quê? Por quê? Porque a gente teve treta no passado, né? Foi, foi verdade E aí não só teve treta lá Como teve treta depois de lá no YouTube Então eu acho que... O bagulho foi longe Eu acho que a BGS tá meio puta com os YouTubers Só se para, né? Às vezes em um ano já esqueceu tudo Talvez Talvez, não Se eles forem profissionais Eles esqueceram de tudo Aí se forem bebês chorões Aí eles vão banir a gente Ia ser engraçado, né? Mas enfim Tretra com o David Jones Eu não sei se ele quis falar tetra ou teta Ou teta Você já viu a teta dele? Não, eu nunca vi a teta do David Não vi Não vi Respeito às tetas Tá, vamos ver Pati, qual o seu sonho de consumo? Um Mustang, velho Desde que eu dirigi o Mustang Virou meu sonho de consumo Muito hype Não sei não, hein? Mano Mano É outro Mano Ah, pena que nunca Eu nunca vou ter um carro da hora no Brasil Porque não vale a pena Hoje eu vi um cara sendo assaltado Tipo, do meu lado, assim No trânsito, tá ligado? Isso é bem bosta Pra que que eu vou ter um carro da hora? Pra dar pra um bandido O meu carro Ou pra levar um tiro de um bandido E aí o carro fica lá Cercado por faixas amarelas Então não Eu passo Isso é bem difícil Mas quando a gente viaja Dá pra alugar um carrinho maneiro E também porque eu não tenho dinheiro, né? Esse é outro ponto É, mas eu tenho Ah, a gente tá esquecendo o ponto De que não dá pra comprar um Mustang, né? Tudo depende Eu viajo e ando de ônibus, né? Eu viajo e alugo Mustang Outro nível Outro nível Por que você não grava com os piratas? Cara, porque os horários de gravação Na real não batem, né? Os piratas gravam de madrugada E meu barulho acaba às 9 horas Às 10 horas da noite Eu não posso mais fazer barulho Por motivos óbvios Vizinhos estão aí pra isso Pra te atrapalhar na hora da gravação Exatamente pra isso que vizinho serve Patif já atirou com alguma arma de verdade? Um arco e flecha Você já atirou com alguma coisa? Eu já atirei com um arco e flecha É uma arma Gente Não, é uma arma de fogo Mas é uma arma Fora isso É uma arma Eu sempre quis ter um estilingue Mas nunca tive Deixa eu ver Vizinho chato Patif Nossa, difícil de ler hoje Quais manias vocês não gostam um no outro? Que difícil Essa foi boa Eu não gosto da maneira como ele é arrogante Numa discussão Vocês acham que eu sou arrogante? Super Moral Super Numa discussão então Ele apela Não gosto disso Não gosto Eu gosto que ela perde a linha fácil Não, não gosto Na verdade eu gosto É engraçado Mas eu não gosto Eu nunca perco a linha Nossa, ela perde a linha muito fácil, mano Muito fácil, Sérgio Nunca Muito fácil Pensa numa pessoa que do nada Ela tá gritando É maluca Ai, que absurdo Que absurdo Já viu? Já vai perder a linha Ela tá se controlando Porque a gente tá ao vivo Ela está se controlando Por causa da gravação Eu juro pra vocês Vamos lá Vamos casar Max amanhã Vai ter Mad Max no canal amanhã Juntamente com Metal Gear Wow, bitches Tô bem ansiosa Eu só conheço o filme do Mad Max Mas deve ser da hora Quanto tempo vocês namoram? A gente namora há sete anos Olha, a gente melhorou O primeiro a gente fez conta O segundo só um respondeu O terceiro respondeu juntos O terceiro foda-se Porque a gente só chutou o número mais próximo Enfim Já viu a teta do Drizzy? Já Do Drizzy eu já vi a teta Do Drizzy eu já vi a teta Desculpe E agora? Desculpe A intimidade Quem quiser me mostrar a teta, avisa Beleza Tava aceitando foto de teta Deixa eu ver Deixa eu ver Quantos anos você tem? Você já respondeu 23 E agora 22 Vocês já teve alguma briga? Não deu pra ver Seu cu é gostoso? O meu é uma delícia Eeeh Gi tem ciúmes? Giovana, você tem ciúmes de mim? Honestamente? De você? Do seu cu? Ou da teta do Drizzy? Eu fiquei confusa? Das três coisas Primeiro da teta do Drizzy Isso é um sim Agora do meu cu Não, nem um pouco Pode usar E de mim? Ah, não ligo Ah, pensou Ela pensou, senhores Ahn Deixa eu ver Qual o tamanho da sua mãe? Hã? Isso é meio estranho de responder Isso é uma pergunta bem estranha Não foi legal Vocês já tiveram alguma briga? Vocês já pensaram em se separar? Algumas Algumas brigas Acho que isso é um pouco normal, né? É, não, é que na hora da briga você fica puto Aí a gente briga, aí a gente fica puto Aí dá um tempinho e tá os dois depois Precisa todo mundo respirar É, assim, ó Renovar a energia Nunca, nunca A gente nunca foi desses casais, por exemplo, que se separa, sabe? E tipo, aí separa, aí uma cena depois volta A gente nunca fez isso, né? Não, não Acho que o máximo que a gente já teve é tipo assim Passar do portão e voltar, sabe? É, uma vez ela tentou me expulsar da casa dela, assim Ai, que pesado Aí quando ela fez a cara de me expulsar, assim, ela fez tipo Eu achei tão bonitinho Aí ficou tudo bem Não dá Idiota Enfim G, sem ser agário, qual o seu jogo favorito? Mortal Kombat Nossa, isso foi absurdamente inesperado Absurdamente inesperado Sem dúvidas Eu era boa Eu era É que eu parei de treinar, né? Mas lá pelos meus sete anos eu era muito boa Porra, eu não faço ideia do que que é Meu Deus do céu Eu era da hora Pati, faz uma dança Eles querem uma dança Vai, amor Eu seguro e você dança Eu não sei Não, eu não sei dançar Ah, dança? Para, você nunca dança Eu não sei dançar, ela não sabe segurar Então, não Tô chocada Isso foi uma ofensa Foi uma ofensa? Isso é motivo de separação Desliga isso Desliga isso Pati, você pensa em gravar Until Dawn? Sim Eu vou começar a fazer séries no canal a partir de amanhã Vão ser três séries simultâneas A princípio vão ser só duas Como é que tá o Guido e o Mad Max E depois o Until Dawn, que é legal Until Dawn você pode jogar comigo Olha Until Dawn é um jogo de reações De decisões Você não tem que jogar nada Não tem que saber jogar É só, tipo, escolher Sei lá, tem um assassino Você vai acordar o cara Ou você vai tentar se esconder, sabe? Só isso Eu sempre vou me esconder Aí o jogo age sozinho O que é bem legal Pode ser, pode ser É interessante Só que eu também sou azarada Eu sempre vou escolher a coisa errada É, eu acho que não Assim, os jogos de videogame Vamos meter o pau Crítica, polêmica Eles tem alguns jogos que criam essa ideia de De que suas decisões influenciam no resultado final do jogo Mas a real é que não? Mas a real é que não Eles vão sempre acabar te puxando pro mesmo Pra mesma situação, sabe? Então Um exemplo disso é aquele Walking Dead O Game of Thrones Tipo assim, ele te dá várias opções E aí, tipo, você vai fazendo E meio que muda um pouquinho o desenrolar das coisas Mas no final das contas Tipo, o resultado final é sempre o mesmo, sabe? Sério? É Isso é meio bruxante Ele dá uma falsa sensação de liberdade É porque, não sei Por exemplo, eu tive O primeiro contato que eu tive com videogame Foi um livro sobre videogame Aí, tipo, você tinha que ir Dependendo da página que você escolhe Caralho, ela tá falando de um livro-jogo É livro-jogo? É livro-jogo É Caralho, não Mas pera, aí é outra parada Aí, eu lembro que, tipo, assim Eu Todo mundo, tipo, ria da minha cara Porque eu não terminava de ler a porra do livro Porque eu sempre morria É tipo assim, qual é a coisa que você vai usar Para fazer o fogo? Aí, eu escolhi a coisa errada e já era Ela explodia, assim Caralho, ela tá falando de livro-jogo Isso aí é o conceito de RPG, né, velho? Não sei se você conhece RPG mesmo Eu gostava bastante Mas eu fiquei, puta Porque eu acho que eu levei, sei lá Umas nove tentativas Para conseguir chegar no fim Meu Deus Não, mas, tipo assim Assim, no caso Depende do jogo Tem jogo que realmente dá uma possibilidade Tipo, GTA No final, você pode matar um dos três protagonistas De vez, sabe? Tá Mas tem um jogo tipo esse Until Dawn Que eu já fiquei sabendo Que é meio, tipo É... Existe uma interferência É uma falsa impressão É, te dá a impressão de liberdade Mas não é uma falsa impressão de liberdade Bom, vamos lá Deixa eu ver o que mais Mano, amigo, tem esse livro Nós joga pra caralho Tem a coleção É, livro-jogo é muito antigo, velho É muito legal Eu gostava Os peitos do Pati fedem muito Eu nunca peidei perto dela Eu já peidei perto de você? Nunca Mas ele já rotou Que é muito pior Não, rotar eu posso rotar tipo agora, ó Ah, não Não Ai, que nojo Eu consigo rotar a hora que eu quiser Mas peidar perto dela, não Eu sou bem chato Com peido eu sou um pouco chato Ah, tá Rotar pode, é bonito A rotar é foda-se Vai, a rotar é muito foda-se Eu tenho muito problema com a rota, gente Sério? Muito Acho muito, muito, muito de boa Acho muito horrível Na sério? Então, por isso que eu não Mas nem perto dela Eu não arroto Eu não arroto perto de você Arrota sim, direto Tá, arrota pra caralho Porque você fica brincando de arrotar Tá Ahn Gi, como você aguenta o Pati por sete anos? Eu me faço essa pergunta todo dia que eu acordo, cara Nunca consegui responder Malandra real Que eu sou um namorado muito da hora Muito da hora Agora, pelo menos, ele é famoso Olha aí Famoso Aí, ó, galera A rotar é de boa Nossa, eu não gosto, gente Eu fico bem incomodada Vai fazer Metal Gear no canal? Sim Pela terceira vez eu vou falar Amanhã tem Metal Gear Until Dawn Não, Until Dawn não tem amanhã não Mas tem Metal Gear e Vamos ver se você decorou Metal Gear Mad Max Ó, gatinha Até ela já sabe Mas tudo bem Valeu a pena falar Só alguém mandou ali Interesseira Não, gente E os outros anos? Pior jogo que já jogou Eu não sei se é pra mim ou pra Giovana Cara, eu joguei muito jogo ruim Nessa minha vida de merda Eu sei qual foi Na verdade, não é nem por causa do jogo Como chama aquele que a gente jogava de um bonequinho Tipo de pano todo colorido E era o mundo dele E tinha várias fases Ah, não Você não tava falando de Little Big Planet É What? Sabe por que eu não gostava? Pela experiência Porque ele nunca me ajudava Ele sempre me largava pra trás E eu tinha que renascer lá na ponte que partiu É, porque a banana era muito ruim Eu ia lá, passava do checkpoint Ela renascia comigo Não, ele fazia tudo sozinho Isso me lidava profundamente Foda-se Porque aí virava gameplay, sabe Eu tipo com controle na mão Assistindo ele jogar É A vida Na próxima Melhora A gente tenta Isso vai virar um vídeo? Sim! Aliás, já virou um vídeo Já estamos com 11 minutos de gravação Olha aí Se você gostou do vídeo Se você é a pessoa que tá assistindo o vídeo Não esquece de deixar o seu joinha O seu favorito Se inscrever no canal Pra muito mais conteúdo Queria agradecer o pessoal Que participou no Periscope Você que está vendo ao vivo Você é uma pessoa muito boa Eu te amo muito Aqui é um coração gigante Sendo feito para você Faz metade, metade Minha mão Não dá, ó Por causa da mão Nossa, o que foi? A pessoa é um cozinho, né? Coisa horrível Enfim Deixa o like no vídeo Você que tá no Periscope agora Clica aí Clica na tela Pra me dar coração Fica ligando Fica dando coração Pra fechar o vídeo Com muito coração Eu não tô vendo coração Corações? Eu quero corações As pessoas estão gostando da gente É porque tem delay Calma Não adianta Como as pessoas estão clicando muito Acho que elas bugaram E fica soltando uns cuspes de coração Olha que brisa, ó Aqui, ó Gente, clica pra dar coração Não tá dando coração, ó Ó, veio umas jorradas, ó Veio umas espermadas Que horror Que horror Então é isso aí Muito obrigado por terem assistido Mano, o cu é torto Quando cago tenho que subir em cima da pia Senão cago fora do vaso Como prosseguir? Gente, isso é bem difícil Procura um médico A gente vai terminar por aqui É nóis Beijo Tchau, tchau